O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Mas as pessoas sabem o que elas estão visitando? Elas sabem que aqui é um instituto de pesquisa botânica. O papel importantíssimo do nosso museu é amplificar essa experiência da visitação para que os nossos visitantes percebam que eles estão entrando num instituto de pesquisa. O que é a pesquisa botânica? Como um instituto de pesquisa se organiza para exercer a sua missão? A exposição do Museu do Jardim Botânico foi feita a muitas mãos. Nós trabalhamos diretamente com um grupo de pesquisadores da casa que passou para a gente que histórias eles queriam contar aqui nesse espaço. E para contar essas histórias a gente contou com artistas, ilustradores, iluminadores, aderecistas, um time enorme de profissionais unindo arte, tecnologia e ciência. A intenção com essa exposição foi mostrar que o Jardim Botânico é muito mais do que um jardim. Que ele é uma instituição centenária, que ele é um centro de pesquisa, que cada planta que está aqui faz parte de uma coleção viva. Em uma das salas aqui do Museu do Jardim Botânico, uma sala muito especial, o visitante entra, ele tem a experiência de entrar dentro de uma árvore, de uma suma-uma, a suma-uma aqui do Jardim Botânico, e se conectar com a suma-uma gigante que está lá na Amazônia. Aqui nessa sala, por exemplo, a gente tem o trabalho do artista e ativista indígena Denilson Baniwa, o contraste entre a visão dele, a forma como ele retrata o mundo das plantas, incluindo os seres visíveis e os seres invisíveis da floresta, que formam um contraste com as ilustrações botânicas científicas, com outra forma de ver e perceber o mundo que está aqui na sala ao lado. Então, cada sala traz a visão de um artista, de um grupo diferente, sobre o mundo das plantas, o mundo da botânica, e esse conjunto é que faz a exposição tão interessante. Tchau!